Bom, gente, voltando aqui nesse vídeo, eu vou pegar mais exercício referente à soma, tá? Bom, vamos ver isso aqui. A soma dos termos de uma PG infinita é aquela que não tem fim, é 3. 3, sabendo que o primeiro termo é igual a 2, então o quarto termo dessa PG vale quanto? Bom, eu já coloquei para vocês na aula passada, não é? Nos vídeos anteriores, as fórmulas da soma da PG, da PG infinita, da PG infinita, de quando a gente tem o que é o N, quando a gente tem o AN, quando o que é o A1, né? Então, nós vamos ver qual fórmula nós vamos usar da PG infinita. Eu vou usar essa. Por que eu vou usar essa? Porque eu não preciso da outra que tem o AN, né? Porque o exercício, ele não está me dando isso, ele está me dando o primeiro termo, sabendo que o primeiro termo vale 2. Pediu para calcular o quarto termo. E sabendo que a soma, a soma dessa PG infinita vale quanto? 3. Bom, gente, então é muito fácil. Basta eu jogar na minha fórmula. Quem é o SN? 3. Quem é o A1? 2. Vocês sabem a razão? Não. Então, vamos procurar encontrar. Bem, fazendo, multiplicando em cruz, né? Ficou 3 vezes 1 menos Q igual a 2. Fazendo a distributiva, né? Isolando o Q, passei o 3 para cá, ficou menos 1, 3. Então, Q vale 1 terço. Agora sim, né? Se o Q vale 1 terço, eu quero saber o valor de A4. Peguei a fórmula da PG. O A4 é o que eu quero achar. O A1, né? Vale quanto? 2. Quanto vale o Q? 1 terço. N. O N é 4. 4 menos 1, 3. Bom, primeiro, a potência. 1 terço elevado a 3, 1, 27 avos. Multipliquei, não é? Numerador com numerador, denominador com denominador. O A4 é 2, 27 avos. Bom, agora vamos ver esse exemplo aqui. Qual o número de termos em que A3 igual a 9, Q, a razão igual a 3, SN, a soma de N termos, 1093. Bom, então aqui eu fiz o que eu tenho, né? Eu tenho o A3, eu tenho o Q. Eu quero encontrar quem? O N. Porque mesmo ele está perguntando qual o número de termos. Então, ele não me falou. Provavelmente uma PG finita, né? Porque a soma delas, então ela é uma PG finita. Ela vai ter fim. Achando o A1. A3 vale 9. O Q? 3. 3 ao quadrado 9. Dividi, não é? Me deu 1. Peguei a fórmula da soma. Peguei a fórmula da soma. E ele me falou que SN vale 1093. O A1. A1 eu encontrei, né? Substituí. Quanto vale a razão? 3. N. N é que eu quero encontrar? Menos 1. Q? Menos 1. Fazendo a multiplicação em cruz, eu encontrei 3N menos 1 igual a 2.186. Então, 3N. Passei, né? Pra cá, ó. Então, somei, não é? Então, me deu 2.187. Bom, a equação exponencial, ela é válida aqui. Bases iguais. Se a base é igual, eu fatorei, encontrei 3 elevado a 7. Simplificando, N igual a 7. Ah, mas como eu encontrei 3 elevado a 7? É a mesma coisa que 2.187. É a mesma coisa que 3 elevado a 7. Basta fatorar. Bom, gente, eu tô enviando por e-mail, tá? Essa lista aqui. Então, vocês têm um prazo pra me entregar. E qualquer coisa, é só perguntar aí no e-mail a dúvida, ok? Beijos. Se cuidem.